Bom dia! Eu sou o Cantinho da Vovó, hoje trazendo uma nova receitinha pra vocês. Pão de casa no liquidificador e vou assar no aifé, tá? Leva poucos ingredientes, pode anotar aí. Duas xícaras de farinha de trigo. Leva meia colher de sal. Uma colher de açúcar. Um ovo. Fermento para fazer pão. Fermento seco. E leva um pouco de óleo, umas três colheres de óleo. Vou precisar do liquidificador e do aifé. Bem rápido de fazer. Bora lá a receita! Vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Eu já coloquei três colheres de óleo também, tá? Já misturei aqui junto. Vou vir aqui. Duas xícaras de farinha de trigo. Porque o pão vai ser pequeno, né? E coloquei três colheres de óleo. Agora eu vou colocar uma colher de açúcar. É um pão de liquidificador. Vou colocar meia colher de sal. O sal vocês controlem, é a gosto, né? E vou colocar um ovo. Um ovo porque vai na forminha. Eu vou fazer nessa forminha aqui do aifé. Essa forminha é bem pequena, então vamos ver. E vai também um pouco de leite. Aqui eu coloquei uma xícara de leite mais ou menos. Aí eu vou colocando um pouco aqui, ó. Vou dar um pouco e vou bater até ficar desmanchadinho. E já vou colocar um pacotinho de fermento de pão. Desde que se faça pizza também. Ó. Agora é só bater bem batido até ficar bem consistente a massa. Ficou bem batida a massa. A massa do pão de liquidificador. Eu vou pegar essa panelinha que vai no aifé. Já potei um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha. Eu gosto de me prevenir para não colar, né? Agora eu vou colocar essa massa aqui, ó. Vamos ver se não é muita. Não, vai dar bem certinho. São duas xícaras só de farinha, tá, gente? Duas xícaras de farinha para essa panelinha aqui. É uma forminha, uma panelinha de aifé. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tirar, tem mais massa aqui. Pronto. Olha aqui. Ela fica assim, ó. Ela fica por aqui, assim, na panelinha do aifé. Agora eu vou colocar aqui dentro da cestinha. Aqui tem uma cestinha. Eu vou colocar aqui dentro essa panelinha. Deixa eu tirar daqui. Minha panelinha, a aifé está meio velhinha, né? Mas é uma massa de pão batido. Agora eu vou fechar ela aqui e vou deixar ela dobrar de volume. Depois eu vou assar, tá? Durante 30 minutos a 180 graus. Tá bom? Aí depois eu mostro prontinho pra vocês. Se vocês estão gostando dessa receitinha, deixa o joinha e se inscreva no canal. Tá assando na fritadeira. Eu botei 30 minutos assando a 180 graus. Quando eu fizer 15 minutos, eu vou abrir ela e vou ver como é que tá. Aí se precisa virar, eu viro. Senão eu deixo concluir o tempo necessário, que é 30 minutos. Depois eu mostro prontinho. Ficou pronto o pãozinho. Ele levou 15 minutos só. Não levou 30, como eu pensava. Quando chegou nos 15 minutos, eu abri o aifé e ele já tava assim. Gente, quase ele queimou em cima de tão rápido que ele aprontou. Agora vamos tirar uma fatia pra ver como ficou essa fatia. Deixa eu ver aqui. Olha, tá bem fofinho. Olha aqui, bem assadinho, bem assadinho por dentro, bem fofinho. Olha aqui, meninas, que rico o pãozinho. E não queimou por baixo. Foi só por cima que ele aqueceu muito, tá bom? Levou só 15 minutos no aifé. Se vocês gostaram, deixa aí, inscreva-se no canal, tá? Vamos ver se tá bom. Vamos ver aqui, vou provar um pedacinho. Ah, gente, tá bom demais, demais. Olha, bem assadinho, bem assadinho, ficou. Se vocês gostaram, deixa o joinha e se inscreva no canal. Tchau!